Fala Ana, só para apresentar, acredito que isso é algo do cérebro, a condução de paciente, a condução do serviço de saúde que pode ser praticado em qualquer pessoa. Na verdade, todo motorista de um bem público deveria ter formação para isso, deveria ser preparado para quem tem uma atenção da maior que se está com o seu bem mesmo. Então, acho que isso falta essa consciência, tanto de você ter manutenção, ter que dirigir com cautela, com responsabilidade, ainda mais para o promotor de segurança. Então, sem dúvida, a gente precisa quebrar esse verbo para a gente dar esse encargo no meio do governo. É só para lembrar que hoje a pessoa vai entrar na empresa, ou se ela não tiver, para dirigir o lance mesmo. Se você for entrar em uma empresa de pacotete, se você não tiver, é todo o curso. Toda a coletivação, você não consegue entrar. E a prefeitura, na verdade, é uma empresa, né? Você não participa. Só para lembrar para os colegas, o que me chateia, olha como vem o verbo. Agora, veta o projeto sobre a criação e regulamentação do cargo de condutor de ambulância no âmbito da administração municipal. Aí ele vem dizendo aqui, são de iniciativa do prefeito as leis que dispõem sobre criação e transformação, administração de cargo, função emprego público, na administração direta, nas alunarquias, na função, blá, 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 blá. Na verdade, o aumento da sua remuneração... Essa explicação, apesar de continuar voltando pela guerra do verbo, nessa, não vem de forma genérica do governo. Esses são, inclusive, aqui, os artigos. Retiro aqui a colocação que vai fazer, presidente. Continua a discussão. Olá, professor. Posso falar de um encontro? Dá vontade. Vou ficar com o governador Luciano Luz também, com a quebra do veto, que eu entendo a importância desse profissional na direção de uma ambulância, de salvar vidas. E, digo mais ainda, teria que ser também um profissional concursado, para que ele tenha força, para que ele tenha possibilidade. Senhora, parte do senso. Na verdade, a adequação da lei é essa. Nós temos concursados. Essa proposta chegou a esta casa através de dois concursados, que se sentem incomodados, porque eles testemunham, se for declaração deles, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor sobre ninguém, porque eu não conheço os motoristas, eu não sei quais são os motoristas. Eu conheço o grupo de concursados que me fez a consulta e me apresentou a demonstração dessa mudança que aconteceu em outros municípios. Então, existe, mas é mais grave ainda, mais fácil que ele detorou ele. Na verdade, é uma forma de evitar que quem não seja qualificado através de concurso público não dirige a bolsa. Por isso que eu entendo que, sendo concursado, além da instituição muito maior, o profissional também vai estar qualificado com a profissão e tentar dar a legalidade da lei para poder fazer exercício da profissão com a responsabilidade e a categoria que foi exercício. Obrigado, professor. Continua em discussão. Com a palavra. Com a palavra. Precisa da comissão. Posso falar agora, por favor? Por isso. Presidente, eu sou um profissional, sou motorista profissional, eu tenho a minha categoria. É, sei e entendo completamente como eu sou profissional, porque para a gente tirar uma habilitação dessa, você não pode chegar a gente lá na esquina, não. Concordo com o vereador do senhor Lúcio. Fui apavorável perto do prefeito, mas se o senhor votar em votação, como eu voto com o senhor. não estou votando como a comissão, estou votando como o vereador que vou votar. Eu tenho certeza que o melhor parado de moto motorista, que a nossa cidade, que nós, é ter um profissional, que tenha seu trono, que tenha seu aeromope, que tenha todos os documentos necessários, que faça o tempo, e também da dignidade do pessoal, que é o profissional, que se tiver o tempo do caneco, ele não vai viajar. Vai ter uma alíquinha para ele. Agora, se eu sou condicionado, se eu sou contratado, se eu não fizer, eu sou mandando uma hora. Isso é fato. Então, eu estou votando como o consul, o senhor vai votar em votação, vai quebrar o governo. Mas, na comissão, na comissão, na comissão, na comissão. Continua a discussão? Vamos para a votação nominal? Excelente, então aqui agora, quem for contrário ao veto, tem que falar que é contrário. Alívio de Sapereia, favorável, contrário ou abstenção? Contrário a quanto o veto? Sim, sim, contrário. E o derrota? Contrado. Jairson Rosa, contrário. João Luiz Silva de Sousa, contrário. José Roseto, ausente. Juliano Cardoso, contrário. José Wagner, ausente. Leandro, contrário. Luciano, contrário. Buscados, contrário. Paulo Sérgio, contrário. Peixoto, ausente. Paulo Sérgio, contrário. Valdaí Caetano, contrário. excelência, 10 votos contrários, entre os ausentes. e o próximo, que é o do transporte. Marilda já localizou, o prefeito está vetando apenas o artigo 5º, que diz que é requisito. Para o cadastramento do profissional, aqui, ICFL está ali, não possua antecedentes criminais, nem esteja respondendo a um crime doloso. O governo explica que isso não é possível, porque o fato de estar respondendo não significa que seja culpado. Então, seria inconstitucional. Então, o prefeito não está vetando a lei que regulamenta o transporte privado, individual e passageiros, e sim, está vetando só o artigo 5º. Portanto, eu concordo com o veto do prefeito. Excelência. Em votação. Excelências, votação. Fulminão, vereador Alí? Favorável. Vereador de Irmã? Favorável. Jair Wilson, Marzo Alcunes? Favorável. João Luiz, Sigo de Souza? Favorável. José Rosento, ausente. Juliano Carola? José Váquio, ausente. Leandro Pachado? Favorável. Luciano, favorável. Os Carlos? Favorável. Peixoto, ausente. Paulo Sérgio? Favorável. Paudair Caetano? Favorável. Excelência. Da mesma forma, três ausências, o resto, tudo favorável para a manutenção do veto parcial do governo. Passamos para o próximo aneto. Excelência. Veto. Ao projeto de lei declara de utilidade pública para fins de desaborações, os imóveis localizados na confluência da medida João Batista Cáforo com a medida Manuel João de Agri, perdão, para a ampliação da doutora de providência pela área da semana lá atrás. E o governo projetou, apresentou as razões do veto e a comissão opina pela parma de ação do veto, excelência. Agora sim. é a discussão com as palavras. Excelência. Essa, além do prefeito usar procuradoria, dizer que veta quando que pode, que é algo que eu acho que você dizer que a gente sabe, fala aqui que cabe ao prefeito desapropriar por necessidade ou utilidade ou interesse social. O meu projeto está falando na desapropriação e se transformar dentro de utilidade pública caso o prefeito queira desapropriar. Então, a explicação que veio de lá não tem nada a ver com o projeto de lei. Eu não estou pedindo a desapropriação, eu sei que eu não posso fazer uma lei para desapropriar, eu sei que só o prefeito pode, mas declarando de utilidade pública porque há necessidade, aquela área da segurança foi prometida por TAMUÁ e eu estava presente quando foi prometido e não foi cumprido, se a prefeitura porventura ou fizer, é importante que ela seja declarada de utilidade pública porque várias construções culturais, várias situações dependem desse título de utilidade pública. Então, eu não entendi que o governo vetou, não vi sentido, eu acho melhor eu focar na interpretação do que foi o erro da procuradoria, porque aqui a lei não fala que a gente está desapropriando, porque eu pedi que a gente declare utilidade pública para fins de desapropriação, declarou ok, se o governo quiser desapropriar, ou quando puder desapropriar, então eu não vejo sentido nesse veto que veio com o poder executivo, eu vou pedir aos companheiros que votem pela quebra do governo. Continua a discussão, votamos para o veto, o governo secretário. excelência, veto do governo a lei que declara de utilidade pública para fins de desapropriação, os imóveis localizados na confluência da Avenida João Batista Cá, foi com a Avenida Margal João de Abril, bairro de ampliação, dando outras providências. Vereador Aline, favorável, contrário, abstenção, oferta do governo. Vereador, contrário, derrame, contrário, Jair Luzon Rosa, João Luiz, José Roseno, ausente, Juliano Cargozzi, Juliano José Vagno, contrário, Leandro, ausente, Luciano, contrário, Luiz Carlos, fechou, está ausente, Paulo Sérgio, peço a palavra, a palavra, a questão de lágrima, voto mais uma vez, com o senhor Rogério, estou votando como vereador, não como presidente da comissão, porque eu vejo que é muito importante para o município. Então, eu voto mais uma vez para a nossa excelência. E aí, justificativa favorável para o veto, mas o vereador estou falando para o contrário. Excelência, até minha, só para complementar o vídeo de ordem do vereador, o que ele está falando faz sentido, porque o que a comissão está julgando? O que o governo está dizendo, que quem pode desapropriar é o governo. Só que o governo está justificando algo de forma errada, porque aqui a lei não trata da precisar de apropriação, e sim da declaração de utilidade pública. Então, eu entendi quando o vereador separa. Então, voto contrário. Vereador, o nome é caritão. Voto contrário. Excelência, quatro ausências. O restante é igual ao anterior. Próximo projeto. Excelência, é o verbo do governo ao projeto de lei que altera dispositivos da lei 044614, que dispõe sobre as normas que rege relações entre a administração municipal e seus servidores públicos, dando outros critérios, e da mesma forma a comissão de justiça da ação acatua as razões do verbo e opina pela manutenção do mesmo. Excelência, tem discussão, Excelência, essa palavra e eu também concordo, Excelência. Foi uma mudança que eu propus no Estatuto em relação à incorporação das impônicas da técnica e isso, de gratificação. Eu não lembro totalmente o termo técnico. E também já fui informado pela própria Procuradoria que o governo poderia haver dado que essa iniciativa tem de ser do governo. Eu só lamento muito o governo ter proposto essa alteração que não prejudica em nada o município, em nada, mas vem prejudicando funcionários de carreira da nossa prefeitura. Excelência, então eu vou votar pela manutenção do governo. Votações nominais? Continua a discussão? Primeira sementária? Em votação, manutenção do governo, vereador Alívio, vereador Iberrão, favorável, vereador Jansson Rosa, favorável, vereador Dão, ausente, vereador José Rosiano, ausente, vereador Juliano, favorável, vereador José Fábio, ausente, vereador Leandro, ausente, vereador Luciano, favorável, vereador Peixoto, ausente, vereador Paulo Sérgio, favorável, vereador Valdeir Caetano, favorável, três, seis, oito votos favoráveis, no caso sete, três, seis, oito, e quatro, ausências, não é sete, perdão, 7 favoráveis e cinco, ausências, partindo o veto do prefeito. Não tento mais projeto de lei que passasse para indicações de requerimento, requerimento da vereadora Linha e do prefeito Móvel, requerendo informação acerca dos valores gastos de uma coleta e transporte de administração final do lixo produzido no município de Itanguá no ano de 2018 e 2019. Também da vereadora Linha e do requerimento ao prefeito Móvel, requerendo informação acerca da retomada das atividades do outro municipal, incluindo datas acerca da atual situação do imóvel. Também da vereadora Linha e do prefeito Móvel, indicação indicando que o Poder Executivo organiza um mutirão em reforma estaleta em Itanguá. Também da vereadora Linha e do prefeito Móvel, indicação indicando a realização de ações estimulando o voluntário do município de Itanguá. Em discussão, com a palavra da Linha e do prefeito Móvel, com a palavra da Linha e do prefeito Móvel. A gente está no meio ambiente, que na verdade não é simplesmente um plantio de árvores, é o cuidado do ensinamento básico, da saúde pública, do tratamento e destinação do lixo. E nós sabemos que houve uma mal fadada, uma mal fadada cooperativa, que acabou que o contrato não deu certo, essa gestão não deu certo, e acabou por fechar a nossa usina, que na verdade era um complexo usina e aterro sanitário, duas coisas que conhecidas no mesmo local. Esse aterro sanitário é uma obra da FUNASA, um recurso de alto vulto que veio para o município para fazer uma lagoa de chorume, para trazer, garantiu maquinário apropriado para tratar esse lixo. E a gente teve, aliás, tínhamos autossuficiência por pelo menos 20 anos cuidando do nosso lixo no município e com possibilidade de expansão para uma posterior, por exemplo, convênio com outros municípios. E isso tudo vai impactar o nosso ICMSB, que o município pode receber mais verbas e investir no meio ambiente e em outras áreas também, sem esquecer que temos uma reserva ambiental, possibilidade de executar o nosso corredor ecológico junto com os municípios Rio Bonito, Cachoeira de Macacu, Maricá. Então, tudo isso são possibilidades que a nossa cidade dispõe, mas ao longo desses anos a gente vê um atraso completo, uma falta de preocupação com esse tema. O aperto está lá largado, o morto está fechado e ninguém, a gente fechona isso desde 2017, vem colocando esses requerimentos, esses pedidos, no entanto, nada de real é desenvolvido pela Secretaria de Milho Ambiente ou ainda se o governo em si. Então, eu coloco esse pedido de informação, qual o valor que o nosso município hoje gasta para transportar, para coletar, para introduzir lá na CTR o nosso listo, a gente precisa discutir esses temas. A gente sabe que a nossa população tem outras necessidades, muito mais graves, muito mais urgentes, mas existem setores para cada coisa. Existe uma Secretaria destinada a tratar esse assunto. Então, por que que não faz? A dificuldade de ter esse diálogo é muito grande e a gente pensar em uma cidade mais autosuficiente e possa, de fato, resolver esses problemas. Então, o que eu vim pedir aqui, na nossa praticamente última sessão legislativa desse ano, é que a gente revida sobre essas ações, que o governo retome essa obra e nós só ter grande parte da lona, que é um material caríssimo, foi roubada, está lá largado. Então, isso nos preocupa, nos invistece, nos indigna, principalmente, quanto legisladores, porque você sente alguém que quer, de fato, ver o nosso meio ambiente, a nossa depresagem de Tomboi e Paulini, mas nada acontece, tudo é muito moroso, tudo é muito difícil, gera muita dificuldade desse governo. Então, eu quero aqui, mais uma vez, sensibilizar, tentar chamar a atenção da Secretaria de Meio Ambiente para que ela faça esse planejamento estratégico. Já se passaram três anos, já passou a hora do governo funcionar nesse sentido. Obrigada, silêncios. Um minutinho só para a volta do governo do estado do ambiente, para a gente poder aprovar se eu ver aquele vento. Continua a discussão? Só para ilustrar que o vereador ali me falou, a situação do lixo, a gente, a usina, né, que a gente, na verdade, perdeu, né, o investimento, foi uma obra do governo Jairus, da Ruzinand, a usina, né, foi uma obra do governo Jairus, na época, eu acho que era o Cesar que tocava, foi uma obra muito importante, depois ela foi perdendo a sua identidade, e acabou nisso que a gente está vendo hoje. Isso é ruim para o município, porque, na verdade, foi um investimento que foi se acabando, né, e a gente, na verdade, tiramos o nosso lixo hoje para o outro município. Eu, na verdade, não sou muito favorável a lixão dentro do meu município. Se pudesse, por exemplo, o lixão, eu não queria aqui, mas a usina de tratamento de resíduos é totalmente diferente de um lixão. Lixão é uma coisa, usina de tratamento de resíduos é outra coisa totalmente diferente. Continua a discussão? Com a palavra, o governador Valdei Caetano. Presidente, eu concordo com as palavras, vossa excelência. Acho um grande erro, é a iniciativa, quando perdeu a usina, quando terceirizou, colocou em uma das pessoas competentes, e o município perdeu um dos seus maiores, aí, a aula de exemplo, né, com o meio ambiente, cuidar da natureza, cuidar do risco, e eu também preciso favorável a lixão também, não, acho que, sei lá, acho que você vai ter a raça, fazer, ali se for mal cheirinho aquilo ali, vai cortar com a lona, vai fazer dificuldades aí com o meio ambiente, vai acabar vazando o meu crescimento, e não, entendeu, verdade, eu quero ter um pensamento, né, se tudo pensasse igual, não teria três aqui, né, mas se é a solução do problema, né, que eles têm encontrado, que até hoje não, que também não saiu do papel, a vereadora está de parabéns, cobrar essas demandas, porque é importante nós cuidar do nosso lixo, é difícil, né, você vê um custo alto, saindo dos cofres públicos, poder retirar esse lixo do nosso município, eu não entendo porquê que não reative essa usina, né, ela ajudaria muito, é, em termos de selecionar aí o lixo, para que realmente fosse só aqueles que não prejudicassem o solo para parte disso do bateu, né, então acho que seria um conjunto de duas coisas que faria melhor o atelho sanitário, só o atelho não acharia muito suficientes para poder fazer um bom trabalho com o nosso município, mas em conjunto, eu acho que seria excelente e fundamental para que nós possamos ajudar a nossa natureza, né, acolhendo aí os próprios resíduos da nossa cidade, com a parte, vereadora. Obrigada, vereadora. A usina de estriagem e compostagem, ela tudo junto com o atelho sanitário, então primeiro você faz reagem do material que pode ser reciclado e o que não pode ser reciclado é destinado ao atelho. Dessa forma, utilizado em todos os países, claro, os países mais desenvolvidos conseguem triturar, existe onde é, conseguem incinerar de uma forma, claro, sem gerar gás cancônico para a atmosfera, mas essa forma atualmente segura, estruturada, como eu falei, a lona é própria para isso, não vai haver estouro, rasgo ou não sei, que não tenha gestão. Para tudo tem que ser assim, tem que ter gestão, na nossa casa a gente tem que ter gestão, senão a gente mexe a água e por água abaixo. Então, não precisa ter essa responsabilidade, mas o atelho sanitário é a forma mais eficiente, menos impactante para o meio ambiente, de realmente utilizar, gerir lixo, né, o descarte de resíduos. Então, é a forma consciente, todos os pesquisadores contam isso, que é uma pena a gente ter perdido essa ação, é o nosso princípio, independente se a pessoa concorda ou não qual o governo que fez, foi um desperdício de dinheiro público, mas irresponsabilidade. Obrigada. É porque, nós sabemos que cuidamos do meio ambiente, ter o ICMS que vai aumentar, quer dizer, tudo favorece, quando você tem responsabilidade, você é de ministro. Então, eu entendo a importância desse tema, eu acho que nós aqui, eu já fiz visitas aqui no local lá, mais de três vezes, eu também entendi o porquê que a usina, já que tem uma cidade lá, que não existe, eu acho que a gente se casa de outras coisas, e eu fiz também uma pesquisa, algumas pessoas falaram, gastaram todos 500 mil reais para reativar, não sei se saber isso, mas eu acho que, hoje eu acho que não é um dinheiro do caso para o crescimento, uma nova oportunidade, de resgatar o que a gente tinha, de referência na região, eu acho que, não só o saneamento básico, que eu vou ter o seu mercado, é fundamental, quanto também a usina, também, como disse, pela passada, nessa área de educação, eu fui deputado, com a emenda, para poder ver se a gente consegue, ter aí o recurso, para poder colocar esse projeto, ainda mesmo. Outra coisa, eu queria também relatar, aqui, em termos de, de lixo, é o que, acho que o governo, deveria fazer, são, ou reputar, as pessoas, que colocam lixo, na beira da linha, ou lhe pegar, notificar essas pessoas, porque, eu acho que é uma covardia, as pessoas, lhe o governador, poxa, tem um monte de lixo, na beira da linha, aí você vai lá, se você tem um ambiente retirado, aí, no outro dia, está cheio de louco, hoje, eu acho que as pessoas, tem que ter, esse trabalho de conscientização, nem que seja no colégio, com as crianças, porque, acho que os adultos, não fazem mais, porque é impossível, porque o cara, que se usa o próprio bairro, a sociedade, ele está preocupado, porque ele acha que o governo, não está obrigado a fazer tudo, e nem tudo é assim, acho que, se cada um fizer só a parte, quando tem uma cidade, não é melhor, mas tem que ver, obrigado por ter isso. Continua a discussão, Paulo, sou de grande importância, essa auxílio já está funcionando, já faz tempo, não sei por que o governo, tem, tira dificuldade, encontrar, reativar, seria de grande importância, até pela questão, de emprego, da cidade, que, né, nós também, geraria emprego, direto e indiretamente, e, a gente, nós conseguiríamos manter, a nossa cidade mais limpa, e, conseguir fazer uma, educação, ambiental, as escolas também, quem sabe, até, conseguisse, como governo do estado, não sei, carros, para poder, ter um lixo mais pesado, um lixo mais, mais grosso, para poder, ter por isso tudo da rua, que, que, também, hoje, tem andado, tem visto, tem muita coisa, muito lixo grosso, muito lixo pesado, eu sei que, a população também, tem que ter consciência, de não jogar isso, nos barro, limpeiras de estrada, das ruas, mas, também, a gente, como poder público, também, não podemos deixar lá jogado, a gente tem que educar, mas, também, a gente, também, tem que fazer, tirar esse material da rua, muito obrigado. Boa tarde, rapidinho, só para, visitar aí, eu estava, esse dia, na rua de 29, aí, eu fui lá, acertar, com o co-caseiro, aí, passou uma dora, com o gatinho na parte, aí, eu falei, passava, perguntou isso, ah, o gatinho do rio, que era mais prático, lá, de raucinho, não, porque, eu só, com o terminal vivo, então, falta aí, a conscientização do povo, também, pessoal, não é, só, não é, só, continue, a discussão, tiveram que você, a gente, vereador, é, parabéns, eu conheço a usina, desde sempre, desde quando ela foi, né, com o doutor Cesar, como ótimo secretário, uma pessoa, com a competência, maravilhosa, isso aí, tinha reciclagem, a gente fazia dinheiro, a gente fazia tubo orgânico, né, com o município, era totalmente sustentável, você podia ir lá, ou não sair, você não viria uma mosca, qualquer hora que seja, se estivesse lá mesmo, eu sou em contato, com o doutor Cesar, era muito, 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 acredito que deve ter um problema, né, judiciário, alguma coisa parecida, mas a gente, que olhava muito carinho, que a gente fazia, que eu ligou uma vez, já, parabéns, pode votar com essa casa, que a gente vai estar, gentil, bom, obrigado. continuo a discussão, em votação, em votação, em vereadores, que aprovam, permaneço como se encontra, aprovado. Agradecimento do vereador do Senado Lúcio Natalino, ao prefeito Valvinho, de formação, de atendimento, de planejamento, e pagamento, de férias e indenizações, do nosso consacimento, em público, com base do acordo, quando aprovação, tanto a autorização, da contratação, de operações de crédito, por exemplo, do Senado Lúcio Natalino, requerimento, que pedindo informações, que dependem da formação, da forma de fiscalização, importante, sobre a organização social, caso este tipo de alternativa, seja adotada pelo, Executivo Municipal, também pela produção do Senado Lúcio Natalino, informação sobre todos os procedimentos, para seres adotados, dependem da atuação, e planejamento, para a gestão da saúde, via organização social, também, o vereador Luciano Lúcio, moção de aplausos, tem discussão? Com a palavra, vereador Luciano Lúcio. O vereador Luciano Lúcio. Excelência, recebi, todas as minhas ações, eu tenho o costume, de passar, para aqueles, que me acompanham, aqueles que eu tenho acesso, aqueles que eu sei, que são lideranças, que foram importantes, para minha chegada, aqui na Câmara, para a manutenção, do poder da Câmara, para outros, que estão na minha lista, de transmissão, nas minhas listas, de transmissão, e eu observo muito reflexo, cada atitude que eu tenho, um reflexo, quando eu comunico, quando eu dou publicidade. E me chamou muita atenção, quando uma pessoa fala, pode ser mentira, quando várias pessoas falam, também pode ser mentira, mas a gente tem uma tendência, muito grande, quando várias pessoas, que não se conhecem, falam a mesma coisa, e da mesma forma, que seja verdade. E foi dito, e aí, pelo menos, recebi pelo menos, uns oito atos, pessoas que não se conhecem, não têm a vida cotidiana, dizendo que, eu vendi um produto aqui, que foi em Godran, que foram procurar, as informações, e as informações que receberam, de algumas pessoas, do poder público, é que eu menti, quando eu disse, que o empréstimo, de 16 milhões, poderia ser parado, em organizações, trabalhistas, férias, só que eu não falei isso, comendo algum, a minha proposta, foi condicionar, o meu voto, a garantia, do prefeito, do poder executivo, de que iria arcar, com essa, responsabilidade, responsabilidade, ah, mas o dinheiro, não vai ser no empréstimo, vai ser na loja, isso é possível, isso é possível, vamos supor, que eu tenho que pagar, comprar livros, para o meu filho, e queira fazer, um telhado na minha casa, aí eu tenho dinheiro, que não dá, para fazer as duas coisas, mas eu consigo, um empréstimo, crédito de construção, com o dinheiro, com o crédito de construção, é óbvio, que eu não posso, comprar os livros do meu filho, mas ao construir, com o dinheiro, com o crédito de construção, o dinheiro, que eu tenho, dá para comprar, os livros do meu filho, é a mesma coisa, a prefeitura tem dinheiro, não tem para fazer, tudo, que deseja, que planejou, mas, se ela, adquirir, se ela, contratar, o crédito, se ela, conseguir, esse crédito, o dinheiro, que ela não vai, precisar usar, ela paga a organização, até porque, quando tiver na virada, o limite de pessoal, zero, o prefeito, vai fechar o ano, ele tem que bater, o limite de pessoal, não sei como é, que ele vai fazer, se está em dia, se ele vai mandar embora, se ele vai cortar a gratificação, não sei, quando ele virar, já 31, ele vai dar primeiro, zerou, ele começou tudo certo, e ele vai ter o dinheiro, para pagar, férias, vecinas, então, eu não menti, eu não menti, eu fiz essa proposta, por entender, que dá para fazer, e o prefeito, disse ok, eu estou cobrando, quero que me foque, como se dará, esse pagamento, aí, recebi também, uma funcionária, ah, mas eu tenho 4 férias, se eu não me mando, não é possível, pagar 4 férias, existe uma questão, na legislação, eu acho que paga-se duro, em termos de, duro, beleza, ótimo, está ótimo, o que não pode, é vir com essa desculpa, e isso para mim, é desculpa de alguns, dizendo que eu menti, eu repeti, eu não menti, não é dos 16 milhões, que vai sair dinheiro, para isso, a prefeitura tem, ainda mais, se fizer o empréstimo, dinheiro, que ela está ali, pensando em fazer, obra, em fazer, pavimentação, afadão, já pediu 500 vezes, faz com o dinheiro, não me empreste, e o pouquinho, que está lá, que iria fazer, então, paga a organização, esse outro lado, sobre a moção, e aplausos, eu já falei aqui, muito rapidamente, e agora, eu já começo, em relação, a organização social, que eu estou muito preocupado, com o coração, gente, eu estou muito preocupado, seria muito fácil, e eu não vi, está aqui, ela está muito claro, registrado, aqui em vídeo, até que esse vídeo, eu vou mandar, para mais de 500 pessoas, como eu tenho feito, que em momento algum, a Câmara, ou o vereador, ou quem me chamou, para negociação, ou nada disso, o que eu estou dizendo, é que eu não acredito, em organização social, os vereadores, que aprovaram, que acreditam, que esse é o caminho, está acreditando, a proposta que vem de lá, não acredito, já comecei a dobrar, as explicações, que não foram dadas, mais uma vez, para essa Câmara, há um entendimento, rasteiro, de que, não é necessário, ah, Luciano, mas a Secretaria de Saúde, veio de uma reunião, eu sei, eu não participei, porque eu quis, só que não é isso, que eu estou falando, aonde está escrito, no papel, aonde está escrito, no papel, o que vai ser contratado, aonde está escrito, no papel, o serviço, que vai ser emprestado, aonde está escrito, no papel, como vai ser fiscalizado, fiscalizado, e vou repetir, não sou curioso, não estou falando não, eu estou sendo, informado, instruído, por quem conhece, e a gente está votando, a Câmara aprovou hoje, algo, que a gente não sabe, como vai ficar, isso me preocupa, e vou repetir, eu não lembro, a lei de cabeça, 9.600, alguma coisa, de 1988, uma lei federal, que diz, dirigente, de organização social, pode receber, o valor, seja ele qual for, e sigilo, então vamos lá, não sei, não lembro de cabeça, quando se gastam na saúde, de tampar, por ano, vamos botar aí, que seja, 20% do nosso orçamento, vamos botar que seja, 20% do que ganha, eu estou passando, esse dinheiro, para a organização social, e existe uma lei federal, que diz, que o cabeça, dessa organização, pode receber, o valor que for, 500 mil, por mês, não vai acontecer, mas vamos lá, e aí, não precisa saber não, nem um povo, precisa saber, bom, não nasci ontem não, mas não nasci ontem mesmo, tanto, eu já fui buscar informação, da possibilidade, de fazer uma lei municipal, que crie, uma série de mecanismos, para segurar, e vai ter gente, que vai pular, e aí, não dá para confiar, isso é coisa séria, vou repetir, se tem uma coisa, que ainda funciona legal, então lá, não é mais a educação, que é, a ponta, como muita gente falava, ainda é saúde, por todo o problema, que é a mesma pesquisa, que eu tive acesso, saúde está na cabeça, isso é normal, em todo município, as pessoas que não sabem, o que vai falar, bota saúde aí, só que já está, um quantitativo, que já foge, daquela lógica, é normal, de todo mundo, falar, que é um problema da saúde, nós já estamos, tendo problema, só que, ninguém vai me convencer, que a solução, é organização social, gente, e digo mais, hoje você tem, burocracia, para comprar, um monte de coisa, saúde, com a organização social, se a gente, não criar récordes, igual eu estou, colocando ali, o camarada, compra até, sem licitação, a gente pode, estar deixando, uma herança maldita, como é que, eu vou confiar, em compra milionária, sem licitação, gente, se com licitação, não dá mais, se todo mundo, vive uma sociedade, corrompida, a gente sabe, da dificuldade que é, eu estava, numa palestra, lá com a caminhão, descendo a marreta, eu falei, com o professor de história, esqueci, que eu era o eleitor, o eleitor, o cidadão, se perdeu, também na escolha, as campanhas, se tornam caras, por causa do eleitor, que não entende, que lhe custa caro mesmo, é o serviço público, de qualidade, de má qualidade, o que lhe custa caro, é quando ele bota, um picareta no poder, é isso que é caro, é isso que causa problema, então, eu não confio, na organização social, e pronto, organização social, para mim, para dar guarda, porque a fibona não quer, quero ver, se eles querem, de novo, município, igual, esse tamaninho, e ali, a gente fica refém, e se criarem, uma organização social, só para tomar, o que a gente aprovou, hoje aqui, artigo 16, ao aprovar a lei, todas as organizações sociais, já são declaradas, de utilidade pública, automaticamente, então, eu posso criar, uma organização social, entrar em tomar, e ela já é, de utilidade pública, inclusive, nós aprovamos a lei, no artigo 16, dizendo isso, eu vou ter conta, mas foi aprovada, então, o que me resta, criar dificuldade, eu vou criar, muitas dificuldades, e espero, que o prefeito, falou para mim, eu nem sei, se eu vou adotar, organização social, e eu falei para ele, então, prefeito, eu não sei, quantas pessoas, estão na sua cabeça, dizendo que o senhor adotar, pensa com carinho, só use o último caso, porque o que a gente aprovou aqui, não significa, que a organização social, começa amanhã, ela já pode vir, e vou repetir, eu sou cota, e vou batalhar duro, duro, para que isso, não chegue em tomar, é só olhar, para o policial e vizinho, tem gente que tem medo, de falar em tomar aí, olha só, eu estudei com o Sadio Noel, eu não vou ler junto, quando ele tomou aqui, teve uma decepção em tomar, foi do meu cabineiro, a memória dele é curta, mas a minha não, foi do meu gabinete, no dia de chuva, que ele foi desabafar, eu até lembro, que eu tinha uma vaga, e eu falei, Sadio, se você quiser, eu tive um amigo, para você continuar, isso um ano antes, lá atrás, ano de 2010, não, o que era, o que era, todo decepcionado, que eu fazia uma coisa, assim, assim, que eu me manipular, assim, 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 que eu venho a cristão, mas independente disso, não devo nada não, e não estou falando da pessoa não, está uma porcaria, essa unita agora aí, porcaria, e é o fato, que está sobrecarregando a gente, não gostaram do BBD, se quiserem cumprimentar, cumprimentam, se não quiseram, não devo nada, não devo absolutamente nada, está sobrecarregando, esse dia, cheguei na clínica, olhei para um lado e para o outro, falei, rapaz, eu preciso andar mais, então lá, não conheço ninguém, não, não, o guarda principal, que estava cercado atrás, não, mas não deu certo, nem eu, ele, todo mundo de fora, tinha umas tris na cabeça, tudo de tabora aí, e vou falar, agora eu falei aqui, tem político lá, que enche uma Kombi, já tem esquema rotadinho, plantão de tal médico, o cara vem com a Kombizinha, na cara, aí quer dizer, sucateou lá, está uma porcaria lá, e aqui está funcionando, aos trancos e barranos, aí eu vou adotar, o mesmo caminho, que destruiu lá aqui, legal, muito obrigado, professor. Continua a discussão, peça a palavra, e também as presenças, o senhor é com ele. Ah, é. Obrigado, Luciano, agradeço pelas colocações, falar, eu fiz esse aqui, nós aí, e essa casa do povo, acho que todo mundo, estava ciente, que é para fazer as obras, de pavimentação, no bairro de Anjos de 2, por um dos maiores motivos, de ter contado essa lei, o sonho de todos os anos, daquele bairro, que estamos esperando, essas obras chegarem, naquela localidade, então, é de grande importância, que realmente, essas obras, sejam chegadas, como está sendo falado, e por isso, a gente entendeu, uma proposta do executivo, esse empréstimo, para essa casa, com outros governos, também fizeram, esse empréstimo, pagaram, não está levando nada, se não tem empréstimo, o município só tem empréstimo, onde ele não tem as contas em dia, e, um dos orgulhos, da nossa cidade, da Bahia, poder falar, que a cidade, tem as contas, todo dia, e ajustado, então, não vejo, nenhuma dificuldade, nesse empréstimo, como a vossa excelência falou, ter o dinheiro, para essas obras, vai sobrar o dinheiro, que está em caixa, que possa pagar, todas as necessidades, todo o município, então, bem colocada, e, sobre a OES, não só ela, mas todos os órgãos, de fins sociais, eu tenho um projeto, ali, nessa casa, que eu já pedi, anteriormente, o presidente da comissão, que colocasse para mim, é um projeto, rigoroso também, de fiscalização, desses órgãos, para o funcionamento público, para a transparência, desse dinheiro público, por isso que, é importante, ter esse projeto, que vem na nossa cidade, para complementar a lei federal, para que possamos fiscalizar melhor, esses órgãos, que chegam, falando que tem boas intenções, e muitos, realmente, fazem forma contrária, eu também, pesquisei, sobre o assunto, antes de voltar, com reanotação, tive um amigo meu, que também trabalha, com a OES, ele falou, que em muitos municípios, isso funciona, perfeitamente, alguns municípios, deixam funcionar, por questão, do próprio município, por plano de pagamento, e outros municípios, também, perdo, transparência da OES, e, pelo tempo relativo, é, remarcar em cima, é fiscalizar, é ter compromisso com o governo público, e a transparência, a OES, por isso, eu votei, a favor desse OES, que eu entendo, que, o prefeito Volker, mas a secretária, hoje, que vem trabalhando na saúde do Itaguá, para melhorar, cada vez mais, ele não entra em Itaguá, contando, no último ano, do governo, um projeto, que fosse jogar, do piscopo, trabalho de sete anos, com tanta dedicação, que a gente sabe, com relação ao Itaguá, não se faz aqui, nenhum outro governo, mas era péssimo, e eu sou o próprio, que ele tinha me tomado, uma gestão de alacrínica, e hoje, a gente vê, pessoas, daí, servem 80 anos, com a nossa semana, luz, então, isso é gratificante, agora, eu votei, no propósito, acreditando, como você já disse, falou, de ironias, da solução do problema, dos médicos, dos funcionários, que não, alguns não cumpram o cargo horário, outros que realmente, têm trabalho, então, eu acho que vai ter, um choque de hora maior, a qualificação, todos os profissionais, chegam a paz, e eu entendo, dessa forma, por isso que eu, é, me coloquei, a favor do projeto, e, tendo essa, essa, cautela aí, de realmente, ter um perto, nós também, portanto, eu já fiz esse projeto de lei, creio que, foi o excesso, o nosso presidente da comissão, a votar, para nós, aqui em discussão, para a gente poder, discutir isso aqui, nos 13, e tentar, e ter mais, ali, uma ferramenta, de fiscalização, do nosso município, de falar. Tia, concordo, e não falei mal, de nenhum vereador, aqui, em relação ao OES, minha opinião, é, eu discordo, porque, a OES, por exemplo, ela pode contratar, e demitir, funcionário até no zap, ela pode, o que hoje, a gente não tem como, fazer, a OES vai fazer, então, o senhor está, focando, um lado bom, e, o vossa excelência, eu tenho certeza, que, o senhor, quando aprova, pensa, o que pode ser, melhoria, eu não consigo, enxergar, porque, eu não estou vendo, dar errado, quando algo está dando errado, você tem que buscar uma solução, ela pode até ser pior, mas você tem que buscar, a gente está buscando solução, para o que está dando certo, aí, alguém vai me dizer, assim, não, mas tem o problema da cooperativa objetiva, mas está tentando resolver o problema, criando outro problema, não vai resolver, porque, porque, como eu falei, o artigo 18, eu falei para a Valvia, o Valvia, eu não ia me assustar, falei, Valvia, não sei o que falaram para você, mas o artigo 18, da minha responsabilidade fiscal, diz isso, isso vai atrás de despesa pessoal, estão falando para você, que não vai, vai atrás de despesa pessoal, você vai responder lá atrás, então, assim, meu irmão, eu entendo, a colocação, o seu posicionamento, acho que foi um trabalho, muito democrático, chegando umas provocações, umas coisas desnecessárias, mas, cada um faz o que, acha como acha, o que fazer, mas, é só para fazer essa colocação, eu não consigo ver dessa forma, e, vou dar o dedo com excelência, mas, quero fazer uma colocação aqui, o Porca, é um operador que fala pouco, mas observa muito, pediu para lembrar, que Calico, o nosso grande atleta, venceu mais uma, mais uma medalha, estava dando corcunda, tanto peso, no pescoço, para ele carregar a medalha, então, eu se lembrei, que foi feito por um Porca, que está sempre atento a todo, não sei, se for eu concluir, ele tirou um espanto bonito, está lá, está sempre viajando, está rodando tudo, parabéns, tá meu irmão, que fique registrado em ata, o feituosa está gravando aí, joga isso aí também no YouTube, meu irmão, vocês tem o tempo de restituir. Obrigado, presidente, é só para concluir, que nós voltamos aqui, por exemplo, voltamos para as melhorias, nós entendemos, a secretária Leip, começou com os vereadores, colocou aí, melhorias, e entendendo, essas melhorias, o meu irmão, que eu coloquei a disposição do projeto, mas com certeza, que eu vou ficar rigorosamente, fiscalizando sempre o evento, porque o intuito aqui, é o menor da nossa cidade, porque nós estamos aqui, por fazer 6 mil, não sei se você está, obrigado a vocês. Tira a discussão, em votação, o vereador de cartão, tem três linhas, se a gente volta, o vereador. Solicito a presença, de pelo menos, mais um vereador do plenário, para aprovação, das matérias. Agora, em votação, o vereador de cartão, mas como se encontram, aprovado. Convido o vice-presidente, para assumir a presidência, e o vereador Sérgio.